Filha das santas promessas, hoje se cumprirão, desde que a Deus sempre peça, crendo de coração. Terra e céus ardendo, os mortes estão tremendo, mas nas promessas tendo, Deus sempre as vai cumprir. Conta na raão as extremas, na vastidão do céu, terras brilhantes tão belas, creio ainda mais em Deus. Terra e céus ardendo, os mortes estão tremendo, mas nas promessas tendo, Deus sempre as vai cumprir. Simples em ti amargura, viva de si em Deus, treme a noite escura, a divina por ser. Terra e céus ardendo, os mortes estão tremendo, Muitas promessas tendo, Deus sempre as vai cumprir. Se for estudo perseguido, só nos te livrará. Muitas promessas tendo, por ser. Muitas promessas tendo, Deus sempre as vai cumprir. 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 Deus faz a fé, alegria, Deus sofrimento e dor. Quem nas promessas tendo, Deus sempre as vai cumprir. Quem nas promessas confia, o céu dará um louvor. Terra e céus ardendo, os mortes estão tremendo. Muitas promessas tendo, Deus sempre as vai cumprir.